Salve, salve rapaziada pra quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos Hoje eu vim aqui jogar um CS com vocês e também abrir algumas caixinhas no CSGO.net Vamos abrir umas caixinhas no CSGO.net, então vamos ver o que a gente vai conseguir E já vamos partir direto pro CS E rapaziada, hoje eu tô com bem menos, hoje eu tô com apenas 66 dólares E se você quiser depositar aqui no CSGO.net, entra pelo link que tá na descrição Clica nesse botãozinho verde e utiliza o cupom promocional Saulo Esse cupom vai te dar 50% de bônus no depósito Então pra conseguir 60 dólares, você precisa depositar apenas 40 Então é bem safe E além de ganhar esse 50% de bônus, você ainda participa dos sorteios mensais E o sorteio mensal do mês de janeiro é de uma M9 Bayonet StatTrek Doppler Que será sorteada no dia 1º de fevereiro Tá chegando o dia, hein? Essa faca vale 3 mil reais, ela é super linda E pra você participar é só utilizar o cupom Saulo no CSGO.net E mandar print no formulário que tá aí na descrição Então vamos lá, galera Com 66 dólares, vamos ver o que a gente consegue fazer Vamos abrir aqui 5 caixas da Harley... Harley Quinn Eu acho que é Harley Quinn, né? Mas vamos falar como tá no site Harley Quinn, Harley Quinn Tá, ó, veio uma... uma gente Hum... não deu tão bom não 27 dólares, ok, 27 Vamos abrir aqui mais uma da Harley Quinn E vamos ver qual vai ser a da fita, mano Hum... tomara que dê bom agora Ó, uma dizimadora, não é tão ruim Tá, tamo aqui com no total 32 dólares Vamos tentar alguns aprimoramentos? Vamos tentar alguns aprimoramentos? Tipo esse M4A1 Decimator de 7 dólares Vamos tentar jogar pra... ó, uma M4 Neonor que eu acho bem legal Vamos ver se dá bom Boa, 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 boa Transformamos então uma Decimator em uma M4A4 Neonor que eu curto Vou guardar essa M4A4 Neonor Vamos tentar essa Decimator de 4 dólares para uma Uma Alpe Ateris que é bem show de bola também E... deu bom também Safe, safe, boa Então agora já temos duas skins que a gente quer guardar pra nós Essa Ateris e essa Neonor Vamos pegar essa PP Bison e tentar uma Ó, esse agente aqui que é muito louco Profissional Sir Bloodlogmon Bora 65% Será que vai também? Ai, na trave Perdemos a PP Bison Tá Vamos lá Ainda tem essa daqui de 4 dólares Vamos tentar o mesmo agente, mano Vamos tentar o mesmo agente Eu acho ele bem legal Bem interessante Dá inclusive pra eu sortear ele no vídeo de hoje Ele é bem da hora mesmo Se a gente ganhar ele, eu sorteio ele no vídeo de hoje pra vocês É, não de novo Vamos tentar novamente ele 47% Vamos ver se agora vai Agora foi Safe do safe Então galera No vídeo de hoje eu vou sortear pra vocês Esse agente aqui O palhação É o que eu uso atualmente Se você quiser participar desse sorteio Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificações Comenta o que você achou do vídeo Faz algum comentário sobre o vídeo E deixa o seu trade link do lado Assim que liberar o trade lock dele Eu já envio o prêmio pra vocês Tá, e por último Mas não menos importante Vamos tentar upar essa agente Para Ó essa fama Roll cage É que eu uso inclusive Safe do safe do safe Então no final das contas Pelo menos no aprimoramento A gente se deu bem A gente se deu bem aqui no aprimoramento Abrindo caixa a gente não se deu muito bem hoje não Mas tomara que nas próximas dê Eu ainda tenho 8 dólares aqui Vamos tentar uma skin de uns 20 Será que dá bom, mano? Uns 20 dólares Ó, dá pra tentar uma play Ó, uma AK Aquamarine 38% Arriscado Arriscado Mas vai Tomara que dê bom, mano Parou, 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 parou Ai, não deu muito bom não Tá, galera Então se você quiser abrir caixa aqui no csgo.net Entra pelo link que tá na descrição Utiliza o cupom SAULLO SAULLO E ganha 50% de bônus de depósito O link do csgo.net Tá aí na descrição Vamos lá jogar um cszinho agora Dá-lhe PUM Salve, salve Sobrou onde? Sobrou onde não vai ninguém Todo mundo vai vir Se tivesse de faca na mão Se eu matar Ah, tinha mesmo Ai, ai Peguei um na faca Tá feio É, tá bom Já peguei um racista no game Legal Eu que vou ganhar Gordo Boliviano de merda Negro, bolita, esferita Como eu odeio racista, irmão A bomba tá lá, amarela Ct Como eu odeio racista, irmão Denuncie o maluco aí pro racismo Já, por isso Agora eu fico com vontade de dar bala nesses lixo Entrou, entrou fundo Entrou fundo, entrou fundo Direita, direita Uh, espetito Eles estavam armadas Nada fundo B Nada fundo TR, quer dizer Toma Toma Toma, quer outra Tome Tome C4 lá com na casinha Nem da cara Nem da cara levei 2, mas não deu, vamos ganhar desses lixo se você é outro time tem que se fuder olha, olha o que ele falou, olha o que ele falou, olha rebota, negro, erro de puta olha isso, mano, que filho da puta nossa, na moral, vontade de deixar a conta levar a Bama nossa, dá raiva, que filho da puta, mano larguei fundo, então fica aqui na roxo, fica aqui na roxo ai tem varanda peguei os dois, o ultimo ta pra ai boa filha, tinha isso ai tem aqui, tem aqui fundo ai, fundo ninguém fundo o TR ai, como que eu errei esse tiro ai, como como que eu não matei esse pode colocar esse round na minha conta sim, sim, porque você foi horrível dessa vez velho sim, sim porque você foi horrível tem flash fundo mais fundo peguei fundo mais fundo mais fundo mais fundo ai meu deus do céu pode ir, pode ir, pode ir já foi em vinte e dois pra quando mais fundo tinha dois fundos ih, fundo alpe cara, eu mato dois e morro CT, 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 CT amarelo ai embaixo boa ta no bob ta no bob ta no bob ta no bob só a cabecinha dele pra fora vai one versus one situation toma ah, não pegou a hs é 41 não pegou né se tivesse ep eu matava bora ó, não foi tão ruim levando em consideração que temos o delicio treziguete no nosso tio e também o tiozão do set não foi tão ruim o nosso primeiro off vamo rush a fundo ai ai que maldade cara carro não morre não cinquenta e oito caralho cinco hits cinco hits velho ai tem como não irmão vamo pra mac10 estoura b vai delicio abre delicio corre b não delicio corre b delicio vem amarelo vem eu vou pegar um rush fundo aqui não ai ó perdemos vai delicio entra sem parar não espera monotope delicio não delicio delicio foi pra morte ah escuro baixo boa 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 vamo meio meio tem levou hs ele esse é o amarelo ct ah não é um amarelo o que o amarelo fez agora foi imoral meio ultimo meio ultimo escuro lá ou laranja ta escuro? pra caramba o cara ta lá no... mano o cara meteu o William me atirou no meio como é que ele foi escuro tão rápido? meio que 70 velho que fundo ai ó vai ver a cair ó baranda é baranda vai 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 corre antes que ele pegar a cama Nossa, varanda Boa Boa Não é que o Delicio Começou a clicar, mano Vai passando pro bomb Eu tenho smoke CT, o último eu acho que eu vou CT Não, não, varanda Delicio, tu tá ligado, né Vai Delicio Vai Delicio, não para não Não para não Ai, é Delicio Era pra você esse tiro que eu levei, irmão Agora é ou empatar ou é ganhar, né Tá bom Pisando assim o desempenho do time Não resultava Avançou meia, avançou meia, avançou meia Aí mata ele, Clá Ele deu um Alpe atrás Nossa, os dois estavam aí, machi Quase Se pegasse o arado Olha aqui Olha o cara Eu jurava que o arado O patenteado era do Delicio Esse prique e o patro também são Então aqui desse game aqui, ó Esse cara É Assista Esse aqui também Esse aqui também é Assista Eles são uruguaios, pelo visto Foda, né Eu vou deixar o link do perfil deles aí na descrição Quem quiser reportar na descrição Me cobrem, tá Me cobrem de deixar o link do perfil deles aí Na descrição, no comentário fixado Porque é complicado, né Acontecer um bagulho desse no CS É bem foda E conseguimos até com resultado legal Matamos 39 bonecos nesse game Joguei bem até Recentemente eu tenho jogado mal Mas pelo menos nessa eu joguei bem 8 destaques e 91 pontos Com direito a 1, 2, 3 4 rounds com 3 kills Tá safe Então rapaziada Esse foi o vídeo Se você gostou Arrebenta aquele like Se puder denunciar aí esses caras É triste É triste essa situação Porque Porra Já era pra ter acabado esse negócio de racismo Né galera Mas é isso Clã Eu vou indo nessa Um beijão do saldo pra todos vocês E fui Tamo junto Mens Tchau